Sim, a operação lá é lá. A gente tenta para a gente bucar na Fatim. A operação começa lá e a gente não apoiou antes. A gente começa a cair lá. A gente tem a investigação preliminar em Rússia Procurador. Para a gente até a gente subir na Fatim. E a operação começa a continuar lá na Fatim. E aproveitamos a oportunidade para a gente fazer o Ministro do Interior. A gente tem que ter o Ministro do Interior. A gente também ajuda ela para aconselhar o senhor Macumuro, quem mais apresenta ou responsabiliza o atoder no controle da badidade. A operação lá é lá. E depois, sejam a operação, a gente tem que ter aterror e como eu. Mas é claro que a operação é lá, e lá para atdoar o senhor Macumuro, quem mais responsabiliza a legais da justiça. O orçamento é suficiente e o esforço toma componentes de Força de Defesa, PNTL, para o serviço de operação. O orçamento é uma operação lá na parte. Até a meta da responsabilidade. A estrutura quase emana em São Luís, incluímos o FETOBALO, que é apoiante do Conselho da Revolução Moba-Irania. E agora é o processo de investigação. A gente partiu em Batmalu e depois o Ministro do Interior se relata. Sim, nem suicídio ainda, mas foi orona a informação, mas depois nem recebeu o processo de investigação, não tem polícia militar, mas até nem. Depois a investigação, não tem que sair de máquina.